Acabamos de chegar na cidade aqui Agora estamos caçando um hotel aqui para ficar E aí Carlos, achou? Ele falou que tem a reta atrás do posto de pousada real Ela é grandão lá A gente agora está comendo nosso lanche Agora nós vamos para o hotel Nós já conseguimos o hotel Agora estamos dando uma voltinha aqui Estamos dando uma olhadinha aqui agora Para depois nós tomar o banho Depois nós tiramos uma fotinha aqui Vamos, galera, morar aqui? Vamos Aqui é de boa, hein? Eu quero morar aqui Olha essa água para tomar banho, tem que ser legal Mostra toda a sua performance Não surpreenda, vá Deixa eu ver aí como é que ficou Autenticidade é tudo É isso aí Meu Deus do céu Eu gostei dessa correntinha Eu gostei dessa correntinha Eu quero uma E aí Agora a gente está na saga Procurando uma bola aqui Para a gente Dar uma jogada ali E aí, Henrique Como é que vai achar essa bola? Moço, está difícil Está difícil Aqui na Goiás ele está difícil, velho Como é que estamos procurando ainda? Moço do céu Longe, loteria da mulher está difícil Cheguei ontem, agora já é hoje Já é o outro dia, né? Ontem de tarde eu já banhei já no rio Estava bem morto A gente entrou, eram umas duas para três horas A água estava super de boa Aí a gente saiu ainda e voltou depois umas quatro horas Já estava um pouquinho gelado Mas é bem de boa água aqui Bem tranquila Para se banhar Recomendo Praia tem essas reidinhas também, ó Vou tirar, dar uma fotinha ali Ver se sai alguma coisa E aí, Carlos, o que você está achando? E aí, está show demais Nós temos aí, curtindo, né? A galera aí Isso aí Foi demais, cara Aprovado? Aprovado, super aprovado Sem nota 10 Pode mais A vida dessa aqui Aí O mar atlântico aí Próximo nós vamos para... Pra onde? Gramado? Maldivas, Gramado Aguadinho, nós estamos chegando aí, beleza? Calhado Nossa, que horas tem Tem esse aqui Muito desgando Na atardeira atrás Eu estava olhando de verde Eu estava com as peças Espeitando grau Eu também Estamos com o que? Tem grau nesse espaço aqui Gostou do peixe? Não sei Bora comer Então, esse aqui é o hotel que nós estamos ficando Qual é o nome do hotel aqui? Raíssa Raíssa A gente está no hotel Raíssa É Raíssa Bonito aqui, né? É, mostra os peixes Bonito Aí a frente é de frente para o mar De frente para o mar não De frente para a lagoa, né? Tem essas tentas aí Mas Depois não dá para ver direito E aí Yuri, o que você achou da viagem? Ótimo Ótimo E você Natália? Ótimo Ótimo Viria de novo? Viria Vocês já vieram aqui, né? Estamos aí online Então é isso A gente já está voltando para casa E isso é uma boa viagem Logo mais Fazer outra viagem aí